Se quiser exclusividade, é só na LF Punk O que é pra mim? Olho do alto nem tá aqui Nada no topo que canto e sorri Que na dia não vai impedir Oito que vivo, mas dando pra sim Vida tá boa, então deixa assim Sete, sete, sete até me confundir Vou lá Onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? Sete do gê, coru come Coru come Vou lá Onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? Sete do gê, coru come Coru come Se você tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Olho do alto nem tá aqui Nada no topo que canto e sorri Que na dia não vai impedir Oito que vivo, mas dando pra sim Vida tá boa, então deixa assim Sete, sete, sete até me confundir Vou lá Onde o vento se esconde Será que eu tô aonde? Sete do gê, coru come Coru come Vou lá Vou lá Onde o vento se esconde Se esconde Será que eu tô aonde? Sete do gê, coru come Coru come Volta o vento se esconde Vida tá boa, então deixa assim Quando eu tô aonde?